Alô? Então, eu sou o Márcio, eu trabalho aqui na Crede Pago Eu queria saber se você quer antecipar seu pagamento Bem-vindo, Atinho Eu só queria saber quando você vai tomar vergonha na sua cara Então a gente tá indo já cortar sua água em luz da sua casa Café da manhã é só na casa dos outros Serve pão, bolacha e até biscoito O que tiver pode jogar pra mim Se não tem que pagar, então quero sim Tem uma coleção de joias e sapatos Shorts que mostram a poupa do rabo Sempre falam que comprar tanto assim Anda e parcela em três vezes pra mim Batom é Davon, base da trata Sombrada Mary Kay, contorno eu não sei Gostou do meu cabelo? É Dali Express Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Eu compro, não pago Melhor no SPC do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago No mês de novembro foi a Black Friday Comprei presente pra minhas amigas E a surpresa eu falei no final Se juntem todas e paguei minhas dívidas Já deixo claro, eu tenho problemas Quem tem limite é só município Tentei Nubank e parei no presídio Mas eu agora vou tentar o tiju Batom é Davon, base da trata Sombrada Mary Kay, contorno eu não sei Gostou do meu cabelo? É Dali Express Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Eu compro, não pago Melhor no SPC do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago E não adianta vir me cobrar Já até troquei de número Alessandra, Rebeca, mudei o nome pra fugir melhor Essa é a vantagem de ter a cara de novinha Por sua desculpa que sou de menor Tu, eu vou denunciar tu Quem diz elegante é tu Tenção na dor, já tô até chorando Vou chamar a minha mãe Olha sua mãe, olha sua mãe O moço querendo vir me cobrar Você já sabe que eu não faço isso Eu não tenho nem idade pra comprar Eu compro, não pago Eu compro, não pago Melhor no SPC do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Vocês vão pagar o meu, viu?